Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano, daquele jeito, no pique do X-Jatão E galera, é o seguinte, eu tô indo lá na casa do amigo meu, do Edu, mas eles nem tão lá, tá ligado? Vou lá ajudar o meu amigo Michael a gravar um vídeo, e aí que eu ajudo ele a cortar o cabelo, vai vendo as ideias, mano Eu vou entrar lá, Michael, se você não tá esperto, né? Enquanto isso, eu vou trocando a ideia com vocês, que é sobre quanto eu gasto com a minha X-Jatão por mês Tem bastante gente que faz essa pergunta, Michael, quantos que cê gasta por mês? Quantos que cê gasta pra manter a X-Jatão, Michael? Meu Deus do céu, Michael, é caro? É barato? Não é? Conte-me mais, Michael Então no vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre isso E só lembrando, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí pra você ficar ligadão nos próximos vídeos, beleza? Se inscreve aí, porque só se você estiver inscrito, você vai acompanhar os próximos vídeos que eu estiver trazendo aqui no canal Porque senão o YouTube não vai te avisar Vamos começar aqui, galera Como que mais gasta? O que mais gasta da X-Jatão, mano? Vai começar a parcela, né, galera? E a embreagem que tá queimando, cês tão vendo o jeito que a embreagem tá? Ó Sofre o embreagem A embreagem é um caso à parte, né, galera? A embreagem é um negócio que Não é sempre que eu preciso arrumar Eu que meto o pau na moto, acaba estragando mesmo Pra quem estragar mesmo Mas vamos lá, o que que eu gasto por mês na minha moto? Primeiro tudo, a parcela, né, galera? Pra quem já assistiu o vídeo que eu fiz De como eu comprei a X-Jatão É... Minha parcela é de 420 420 reais por mês 420 fila É aí? Isso aí eu tô pagando em 50 vezes, sei lá Acho que é 50 parcela de 400 e pouco É parcela, tio É bastantinha O mais importante é que a gente realizou nosso sonho De comprar uma XJ6 Então, beleza Então, agora nessa parte Não dá nada nosso parcela 420 de parcela por mês Minha moto Ela deve gastar aí Hum... De gasolina Uns 12 A 16 quilômetros por litro Eu acho Que 16 Não deve fazer 16 não, mano Tem gente que fala que a XJ faz 20 Não é mentira É, tudo mentira Não sai 20 nem fudendo Só se você andar assim Assim faz 20, tá ligado? Faz até 50 Agora sim, meu amigo Então coloca aí Que eu gasto uns... Vamos ver Vai falar uns 15 Coloca aí o quê? Um tanque por semana, galera? Um tanque por semana de gasolina? Pra andar pouco, né? Porque agora eu ando menos Porque agora como eu Trabalho fazendo meus vídeos Pra vocês e tal Eu acabo, tipo assim Rodando menos Do que eu rodava antes Por quê? Porque antes Eu trabalhava e tal E... De casa até na empresa Era bem longe assim, sabe? Gastava, eu acho que Uns 4 litros de gasolina por dia Fora que eu tinha que voltar E depois ainda ir pra faculdade Quem acompanha faz tempo Tá ligado do jeito que é Os vídeos eram trajetos Do trabalho pra casa E da casa pra faculdade E eu rodava muito Muito Aí, galera Falar pra você O negócio era ardido Um tanque era tipo 3, 4 dias Você vai gastar o quê? Pra encher um tanque aí? Uns 70 reais? 70, 60 reais Você vai gastar pra encher o tanque Porque apesar de tudo Ele não é tão grande Tamanho do negócio Mas não é tão grande Um tanque você roda aí Acho que 190 km Com um tanque Isso 190 km você roda com um tanque Mais ou menos Até na estrada Porque Quando eu viajei TJ A cada 200 km A gente tinha que parar E abastecer O tanque dura isso Não dura mais que isso E também não dura menos A não ser que for Sei lá Parado Você ficar muito tempo Acelerando a moto Parado Você vai gastar mais gasolina E vai acabar gastando mais Mas por mês aí Vamos colocar aí Eu tô gastando aí Acho que Um tanque por semana 140, 200 Coloquei 300 Mano Trezentão de gasolina por mês Bom É Trezentão de gasolina por mês E mais A parcela Que é 420 Já foi pra 500 600 700 E 20 É 720 Já é o custo Aí já tem as manutenção Tipo assim Que nem o pneu Que nem a embreagem A embreagem Eu gastei 900 Tá bom que Dá pra parcelar E tal Só que É o custo que vai indo E Tipo assim Pneu mesmo Pneu não tem conversa Pneu vai embora Pneu vai embora Rapidão No bagulho Igual eu vou nesse sinal Pneu vai embora Rapidão Tipo assim O pneu Acho que aguenta 5 mil quilômetros Por aí Pneu da XJ Dando 5 mil quilômetros E custa De 500 a 600 Coloca 600 Sempre é 600 Nunca é 500 Aí tipo assim Já bota a parcela Do pneu aí também Mano Se a moto não quebrar Se é só trocar Óleo Óleo Eu esqueci 150 54 mil quilômetros O manual fala Que pode trocar Até com 5 mil Mas eu troco com 4 Pra não ficar Muito usadinho E tal Então se você Tipo assim Se a moto não estragar Você já vai gastar Uns mil reais Se estragar Já ferrou Se estragar Aí vai depender Do que você Arrebentou na moto Né Você estragou Alguma coisa Assim que Que é cara E tal Tipo assim Quase bater Atrás do Uno Também Então mano Não é tão caro Assim pra manter Uma XJ Eu acho Que o que mais Ferra no rolê Mesmo É pagar a parcela Porque a parcela Porque a parcela Geralmente Ela é alta Por exemplo Assim 420 Minha parcela É muito baixa Comparada De outras pessoas Que eu já conversei Muita gente Fala que paga Mil Seiscentos Setecentos Aí você pensa Se você paga milão De parcela Mano Pra você pegar E ter um gasto De mais ou menos Dois contos Com a moto Já fica fácil Mas vale o preço Aí que delícia A moto se paga Galera Se paga Gastou Brutão o negócio Mano A moto É foda Realmente Vale a pena Sabe Um sonho Que eu tinha que Que eu realizei Sonho do XJ Ficava Vidradão Vendo as motos Na rua Sonhava muito Em ter uma moto Dessa E Tive que ver Até as caras Vocês viram aí Que os custos Per mês Não é dos mais baratos E tal Só que é o preço Que você paga Por exemplo Se for pra você Ter um carro Também Hoje em dia Acho que o carro Ele fica a mesma coisa Se não ficar Até mais caro Porque o carro Gasta O carro não tem Conversa O carro gasta mais Tipo assim Que nem o Audi Que a gente alugou Era 1.4 Só que o motor Era turbo Era um pouquinho Mais fortinho Já fazia 8 km por litro 7 Tá ligado E a moto Nessa parte A moto nunca vai te abandonar A não ser que você parte Com a mais forte Tipo assim Se você for por exemplo Assim Na CB1000 Uma carenada Assim Motor muito forte Aí você vai gastar E ela vai beber Vai beber bastante O negócio vai ser Vai ser bem embaçado Tá ligado Mas é isso aí Você que ainda é novo Não esquece De pegar E estudar Quando você tiver A sua idade Pra trabalhar Trabalha Guarda seu dinheiro Corre atrás das suas coisas Porque Isso tudo faz parte Entendeu Que eu aconselho Pra todo mundo Tipo assim Que é novo E tal 16 anos 17 anos Que a gente começa A querer comprar Um carro Uma moto Mano Pega a firma de estudo Entra na faculdade Tá ligado Arruma um trampo Com esse dinheiro Do seu trampo Você vai lá E tira sua carteira Tira sua habilitação Depois que você tirou Sua habilitação Você pega E continua trabalhando Não vai ser fácil Tá ligado Não sei se você for Filho de família rica Não vai ser fácil Ninguém falou Que ia ser fácil Se fosse fácil Todo mundo conseguia Não é verdade? Se fosse fácil Todo mundo conseguia Esse é o conselho Que eu dou pra vocês Se você quiser Ter sua boca Seu carro Estuda rapaziada E bom Vou encerrando Esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que está acompanhando Não esquece De deixar aquele like Se inscrever no canal Beleza? Muito obrigado E até a próxima É nóis Valeu Opa Pera aí Que o viaduto do corte Giro está ali Vai terminar o vídeo No viaduto É o viaduto do corte Ah não Nossa Tiozinho está parado Bem debaixo Manda um salve Para o ouvido aí Tiozinho E até a próxima E até a próxima É nóis Valeu Fui Tiozinho está parado E E